Criminosos tentaram assaltar uma casa lotérica no distrito de Perpétuo Socorro em Belo Oriente. Segundo as informações da polícia, o carro utilizado durante a ação criminosa foi encontrado abandonado na entrada da cidade de Patinga. E a Gisele vai repercutir esse caso pra gente, por favor, Gisele. Pois é, Nico. Inclusive, essa lotérica já foi alvo de tentativa de assaltos em outras épocas, mas essa vez aí não teve jeito. A funcionária do estabelecimento contou que por volta de duas horas, um carro com dois ocupantes parou em frente à lotérica. Um deles saiu do veículo e entrou no estabelecimento e anunciou, armado anunciou o assalto. Pediu para que as funcionárias ali os levassem para a parte de dentro, que é onde ele provavelmente sabia que estava todo o dinheiro. Elas agiram mais rápido que eles. Assim que elas viram que poderia ser novamente um assalto, elas já correram para o interior deste local e ficaram ali quietinhas até que os criminosos saíssem dali. Foi o que aconteceu, ou seja, foi uma tentativa de assalto completamente frustrada. Os policiais militares tentaram, no rastreamento, conseguir encontrá-los, né? Mas não foi possível. O carro que foi utilizado nessa ação criminosa foi localizado e abandonado na BR-381 e era produto de furto. Olha só, Nico, eu volto com você. E aí, nesses casos, né, Gisele, é feita a perícia, né? De repente ali, periciando o veículo, pode encontrar algum dado que ajude a identificar essas pessoas aí, né? Obrigada, Gisele Ferreira.